usando o low code ali dentro, Pedro a plataforma em si já foi pensada em encapsulamentos então assim, é muito mais fácil você pecar na segurança quando você desenvolve de maneira convencional do que você pecar na segurança quando você está usando o low code porque por exemplo, se você está usando ali componentes já pensados então se eu estou digitando ali uma senha eu estou arrastando diretamente ali dentro um campo de input de senha então ele já vem mascarado, já vem correlacionado